Toda noite esperamos pra enfim poder convidar Os que acabaram de chegar São muitos anos de solidão Somos forçados a tocar as mesmas músicas Desde aquele dia Jesus aqui a decair Não deixe entrar, não destaque aqui Nós somos como você pensa Nós somos pobres almas que perderam o controle Forçados são o papel de se empenhar Nós estivemos sozinhos, trazidos no lugar Desde 87 Então seja um dia nosso, ou tente se defender Porque você somente tem Five Nights at Freddy's É aqui que quero estar Eu simplesmente Não sei por que quero ficar Five Nights at Freddy's É aqui que quero estar Eu simplesmente Não sei por que quero ficar Five Nights at Freddy's Nós estamos surpresos por outra noite te ver Mas você devia correr e dizer adeus pra esse lugar É como se tivesse algo a mais nesse lugar Nos lembra de alguém que assim com as portas se acostumou Não deixe entrar, não destaque aqui Nós somos como você pensa Nós somos pobres almas que perderam o controle Forçados são o papel de se empenhar Nós estivemos sozinhos, trazidos no lugar Desde 87 Então seja um dia nosso, ou tente se defender Porque você somente tem Five Nights at Freddy's É aqui que quero estar Eu simplesmente Não sei por que quero ficar Five Nights at Freddy's É aqui que quero estar Eu simplesmente Não sei por que quero ficar Five Nights at Freddy's Oh Um 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 Um